Eu sou o filho de hoje Demorei o carro disso, eu tava demorando pra rofinha o carro aqui e o celular tava com demora cheia Mas pode parar, eu vou tirar do fundo Eu vou dar só a música do fundo A cara dela não nega não Ela tá gostada Eu vou tirar o carro Caba pega Rodrigo, faz de tudo, ter uma pessoa dessa aí, que nem eu faço, que nem vocês mesmos, o que eu posso fazer com vocês eu faço, mas ela foi a mais que foi ajeitada aí, comodou esse negócio dessa bicha, viu, para fazer o posto a ela, eu ajeito todo mundo, mas ela foi a mais, mas quando acabar, não sabe, mas não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, mas a mais que eu passei e eu passei e eu passei e eu passei lá no fundo, eu passei uma luta antes, mas não sei, eu passei um isso, e eu passei Vamos lá. 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 Vamos lá.